Oi pessoal, hoje nós vamos abrir esse presente, eu já sei que é, só que vocês não sabem o que é um presente surpresa para galera do YouTube, galera do YouTube, eu vou abrir para mim, aí depois vocês veem, tá? Galera, vocês estão vendo, vocês vão ver a frente, o que é isso, deixa eu ver a frente, olha, vocês vão ver a frente, olha aqui o que é, vamos ver ela aqui, tcharam, galera, olha que lindinha, tamanhinha, bonitinha, vamos abrir, olha que chega de enrolação toda, tem que abrir, sabe, nem consegui abrir, porque acho que estava na loja, acabei de pegar para vocês, galera, para vocês, muito mesmo para vocês, Olha que linda, tá muito fofura, é uma fofura galera do YouTube, olha que linda, tá muito fofura, é uma fofura galera do YouTube, olha que linda, que a mão, cheia em cola saiu, a chupetinha, olha aqui a pontinha, olha aqui, 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 olha aqui Tchau.